Aqui comigo Fernanda Carvalho Leite, que veio diretamente do Brasil para prestigiar o nosso festival, o Labriff. Está no filme O Carteiro. Seja bem-vinda à Los Angeles. Muito obrigada. Está super elegante, posso mostrar o vestido. Olha que maravilha, isso é o Brasil. Fernanda, como é que você está se sentindo aqui na terra do cinema? É uma maravilha, né? Eu vim aqui para o festival, aproveitar para conhecer a cidade, a meca do cinema americano, encontrar amigos também, que estão aqui há muito tempo. Um prazer. E rever O Carteiro, que é um filme que eu tenho muito carinho, um roteiro de direção do Reginaldo Faria, o filme já está com oito prêmios e eu estou muito feliz mesmo. A feliz que o seu filme vai estar no festival? Sim, sim. E o que você está esperando desses cinco dias de Labriff? Olha, a minha expectativa é ver os filmes, aproveitar, conhecer as pessoas. E como eu disse, né? Conhecer a cidade, conhecer os estúdios, senti um pouco como é que funciona aqui o cinema em Los Angeles. Eu já conhecia Nova York. Pensei, muda para cá. Não sei. Eu já estive em Nova York algumas vezes e eu gosto do Brasil, eu gosto de atuar na minha língua. Mas acho que tem tantos diretores que estão pelo mundo, né? Eu acabei de fazer um filme também com um diretor italiano lá no Rio Grande do Sul, Jean-Victorio Baldi. E espero que as pessoas gostem do carteiro. Espero muito, que é um filme feito com muito amor, com um roteiro maravilhoso, com ótimos atores. Tenho boas expectativas. Então, seja bem-vindo ao Labriff 2012, tá bom? E sucesso para você. Obrigada. Obrigada.